Pampa Debates, oferecimento GBLX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Iban Rissul, o grande banco do sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Mais um aqui diretamente do litoral do Rio Grande do Sul, junto ao laude do Sesc, que é comércio, que sempre bombando. Eu até agora não consegui fazer uma massagem e tal. O agendamento do nosso massagista aqui é algo espetacular. As pessoas estão usando a hidroginástica dentro do clube também, promovida pelo Sesc, que está a mil. E aqui, junto à nossa sábado também, em Atlântida, Balneário de Xangri lá. E temos uma plena de craques aqui. Começaram com o nosso presidente Luiz Carosbom, do Sistema Fê Comércio. Prazer em ter você, presidente. O prazer é meu, Paulo Sérgio, estar aqui mais uma vez nesse programa tão importante, em que falta um programa de debate de assuntos nossos no Rio Grande do Sul. A Pampa tem se caracterizado por esta condição de proporcionar programas de debate ao vivo, como esse que a gente tem aqui ao vivo, no sentido de focarmos coisas nossas e pra nós, do Sistema Fê Comércio, Zenac, que estamos presentes em todas as praias de Torres ao Cassino, estar aqui também, em Atlântida, em Xangri lá, com a parceria da Pampa. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Esse é o lado Edson Binks. Tem pedigree no nome, primo de Gisele Binks, superintendente do maior banco brasileiro, dos maiores do mundo, e um querido, um grato amigo, que eu desconheço quem não gosta do Edson Binks. Uma figura ímpora, que chegou, embora a família tenha raízes gaúchas, nasceu em Santa Catarina. Santa Catarina, São José do Cedo. São José do Cedo. Saudar Paulo, saudar a todos da bancada. Prazer estar aqui nesse programa, que eu aprendi a admirar desde que eu cheguei no Rio Grande do Sul. E na linha do presidente bom, que eu acho que a TV brasileira se ressente de programas dessa natureza, onde as pessoas se reúnem para discutir desde os problemas locais até os problemas nacionais, de uma maneira consistente, responsável. Prazer muito grande estar aqui nesse momento. E ao seu lado, o nosso prefeito de Capão da Canoa, Amauri Germano, que eu quero começar elogiando que vim no Natal, saí de Atlântida aqui. Parece até Porto Alegre, Atlântida, em Xangri lá. Nenhuma luz, nada de Natal. Porto Alegre está se transformando na Porto Trifo, infelizmente a gente tem que dizer isso. Muito triste a cidade de Natal, porém, saindo aqui de Xangri lá e adentrando em Capão da Canoa, luzes, as avenidas enfeitadas. Parabéns, prefeito. Eu fiquei muito emocionado, porque Natal mexe com a gente, né? Quando a gente vê ambiente de tristeza no Natal, ninguém mostra. Capão da Canoa, pelo contrário. Eu queria te saudar, Paulo, Sérgio, e os demais colegas que estão aqui hoje. E, como tu disseste, eu acho que todos os momentos da nossa vida, nós temos que fazer com que as coisas possam acontecer. Nós que estamos administrando hoje a cidade de Capão da Canoa, é uma das maiores cidades do litoral norte, e também, com grande carinho e respeito aos seus demais municípios, estarei também agora, no dia 27, assumindo a presidente da Melinorte, dos 23 prefeitos da região. Então, a gente assume um compromisso ainda maior de fazer com que os prefeitos possam, junto conosco em Capão da Canoa, trabalharmos em prol de um turismo regional diferenciado. E a cidade de Capão da Canoa, nós estamos sempre nos preparando para receber todos os visitantes que vêm do estado do Rio Grande do Sul, de outros estados, até de outros países, não só na questão do embelezamento da questão do Natal, mas também a nossa beira-mar, toda a questão de infraestrutura, valorizando sempre o dinheiro público, eu digo isso porque demos continuidade às coisas que vinham sendo feitas pelo governo anterior. Então, eu acho que isso é um respeito ao cidadão e às pessoas que vêm conhecer e acabam morando e vindo para a nossa cidade. Eu acho que é um momento ímpar na nossa história. E toda discussão, todo problema, toda situação que envolva a cada um, indo para um grande debate, a gente consegue acertar mais. Eu acho que houve um amadurecimento meu, tanto político e também como pessoa da administração de 2009 a 2012, para esse período agora que nós assumimos, sempre ouvindo muito mais as entidades, as associações, com mais responsabilidade e mostrar que, juntos no litoral, nós podemos ser mais fortes e aguerridos para desenvolver, não só na questão do turismo, mas também na geração de emprego e renda. Temos que conversar com o Maurício, até depois da decisão dele de sair do PT, aliás, ele nunca teve cara de PT, agora ele está em novo partido. Tu está no PTB agora? É, estou no PTB, a virada... PTB de Sérgio Zambiáza. PTB de Sérgio Zambiáza. Então, depois tu vai nos contar, ele foi prefeito aqui pelo PT e repete agora com o PMDB. E ganhou por meia dúzia de votos o Leandrino, que já foi prefeito também. Perfeito. Então, eu acho que essa história tem que ser contada. Onde tu deveria estar lá, não foi? Levasse falta? O Leandrino estava conosco lá, mas isso até longeando muito a sua administração. E parabéns, Maurício. Eduardo Krauss. É uma das figuras... Ele age nos bastidores. Eu diria que até aqui na Casa Civil, ele é eminência parda, que ajuda o Rio Grande do Sul numa barbaridade. Às vezes, recusa convites importantes para permanecer ao lado de Eliseu Padilho. Mas, o respeito, o nosso carinho e o reconhecimento por tantas coisas boas que você já fizesse pelo Rio Grande do Sul. Nessa luta onde a gente precisa de representantes lá no Poder Central. Obrigado. Cumprimento os integrantes da mesa. Agradeço o convite. É muito fácil estar aqui e participar do teu programa. Às vezes, até, quem te sucede em algumas ocasiões é o Armando Burte. E é muito agradável e mais agradável ainda a gente fazer um programa em Atlântida, num lugar bonito, num dia bonito. E eu acho que a conversa flui porque a gente está mais descansado. Então, eu acho que essa conversa aqui também vai fluir de forma bastante agradável. E ao teu lado, Ney César Mânica, nosso presidente da Cotrijal, da Expo Direto Cotrijal. Pelo diário, o Ney, no programa, é chovendo molhado. Porque tantas vezes ele participa, tantas vezes ele recebe elogios. Como todos, eu acho que o Edson Bündchen participa poucas vezes, mas já participou do programa. A Mauri já participou do programa. Então, temos pessoas aqui que já têm uma tradição no Pão do Debate. Mas, daqueles que têm mais tradição, até pelo trabalho que se faz lá durante a Expo Direto Cotrijal, o Ney é uma presença constante no vídeo e nos microfones da nossa Rede Pá. Paulo Sérgio, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, saudar nossos colegas aqui do bancário. Dizer que o teu programa, Pão do Debate, é um programa que tem uma extrema importância porque nós aqui do litoral, tendo a oportunidade de debater assuntos globais, gerais, nos dá a oportunidade do agronegócio também participar e poder mostrar a importância que o agronegócio tem para a economia do nosso Estado, a economia do nosso país. E estamos lisonjados por, mais uma vez, poder estar no teu programa. Tivemos agora uma importante reunião no SEBRAE, em função do falecimento de, já falamos inúmeras vezes, o nosso querido e inesquecível Carlos Rivacias Perotto. Não gostaríamos, obviamente, de estar vivendo esse momento, mas a coisa mais certa na vida é a morte. Então nós temos que encarar dessa forma, todos vamos para lá. E a gente fica olhando em nomes de rua, em tantas figuras prominentes, realizadoras, empreendedoras, heróis até, hoje se transformaram em nomes de rua. Eu fico me lembrando que não é o caso do Esperotto, obviamente, porque quem conviveu com ele vai lembrar dele eternamente. Adentrando o gramado, Pedro Vestifale. Temos que fardar o Pedro Vestifale ali. Tem as meias, calções, a camiseta, tudo ali. Pede para o massagista no aquecimento que ele já entra em campo. Mas o Esperotto é dessas figuras ímpares. Até quero lembrar do Mário Quintana. Mário Quintana escreveu certa feita, Olhando a vitrine de Brick, um busto de Napoleão. Eu chego à conclusão que o último reino da glória são as vitrines de Brick. Mas foi o nosso Perotto, podia ter ficado muito mais entre nós, mas a decisão de manter no mandato tampão o Gedeão Pereira, eu acho que é fundamental. Até em função do prestígio da própria entidade, sem considerar a própria pessoa do Gedeão, que é espetacular. Presidente, bom, o presidente é um dos conselheiros, é um dos... Me acompanha aqui também o outro conselheiro, o Vintiné também, representante do Banco do Brasil no Conselho, o SEBRAE. Na reunião que tivemos esta semana, o presidente Interino, que é o conselheiro mais antigo no Conselho, ficou definido o calendário eleitoral, e com certeza elegerá Gedeão Pereira para substituir o nosso tão querido Carlos Rivacinho Esperotto. Deixamos todos nós uma mensagem de sentimentos lá pela passagem, pelo passamento do Esperotto. desde a inauguração da nova sede da Parçul, quando completou 90 anos, se imaginava, eu, sim, a vida, como disseste, o que é de certo é a morte, né? Mas não se poderia pensar que ele iria, não iria aguentar o final do mandato. A maior vontade dele era essa, era terminar o mandato. Não conseguiu, assim é a vida, mas, num acordo que não deverá ser rompido, as entidades empresariais sindicais, a Fiergs, a Fê Comércio e a Parçul, tem um rodízio na direção do SEBRAE. E apoiado, evidentemente, pelos setores, pelos outros segmentos, Banco do Brasil, a Caixa Federal, SEBRAE Nacional, a FAPERGS, todos, com certeza, conduzirão Gedeão Pereira, que já se mostrou, um candidato indicado e será um bom presidente para o SEBRAE. Disseste muito bem, não só pela lembrança ao Esperotto, mas também pelos próprios pendores de Gedeão Pereira. Gedeão Pereira, um empresário do setor agropecuário, agropecuário, hoje se dedica a estâncias, como ele gosta de dizer, não a fazendas, cria bovinos de alta qualidade, planta, planta... A fazenda dele é uma fazenda modelo, eu conheço lá, é um espectacular, o Edson conhece. Com dificuldade, conduzirá com certeza, com dificuldade aos seus negócios, mas nós, todos os dirigentes empresariais, que estamos nas entidades, temos que passar por essa situação, de conduzirmos as entidades e cuidarmos dos nossos negócios. É o que o Gedeão tem certeza fará muito bem, e de nossa parte tem certeza, e aqui os demais conselheiros, já foi praticamente consagrado o nome do Gedeão Pereira, como presidente do SEBRAE, no mandato tampão, até o final de 2018, final deste ano, de 2018, quando então será a vez da Fierx, novamente, assumir a presidência. Nós vamos dar um tempinho para a entrada no gramado do secretário dos transportes do Rio Grande do Sul, Pedro Westphalen, lembrando que se você quer garantir o cuidado e a segurança da sua família em todos os momentos, então aproveite a grande oportunidade que a Unimed Porto Alegre preparou para você, e adquira o SOS Unimed em serviço completo, que garante, assim, velocidade, eficiência, qualidade em momentos de urgência médica. Tudo com confiança e tradição para cuidar como só a Unimed pode oferecer. Para saber mais, ligue o 0800-510-4646, 0800-510-4646. Unimed Porto Alegre, cuidar de você é o nosso plano. Depois da nossa Unicred, já adentrou o gramado devidamente fardado, massajado, meu querido amigo do secretário dos transportes, Pedro Westphalen. Prazer em tê-lo aqui, secretário. Prazer é meu, já vinha pensando em chegar aqui há tempo, mas atrasei um pouco, embora a estrada esteja em ótimas condições, principalmente a estadual, muito trans, muita gente, estava com o meu neto junto, e é um prazer muito grande estar com essa bancada qualificada, o Paulinho, com você aqui nessa já tradicional localização da nossa querida Pampa. Junto com o Sesc aqui, né? Ah, com todo mundo. Pra nós é um honra estar aqui junto com o Sesc e comércio aqui. É verdade, o Sesc e comércio, o bom, o bom, é elemânica, o nosso Krause. A bênção do nosso presidente. O presidente é o nosso amigo, é o nosso amigo pessoal, o bom, é elemânica lá há muitos anos. Aliás, tem um colega que mora lá, o Felipe, Filipão, o doutor Filipão, o cardiologista, mora na cidade dele. Então, é um prazer muito grande nesse final de semana trabalhar um pouco com você aqui, Paulo. Nós agora vamos definir, Leila, no Principado de Cachoeira, qual vai ser a cidade irmã de Cachoeira. Se é São Sebastião do Caio ou Cruzal? Ah, Cruzal. Vocês façam o melhor. Ah, Cruzal toda vez. São Sebastião é outra região, não tem nada a ver. Ali Cachoeira e Cruzal. Mas o engraçado é o seguinte, eu estou chegando em Cruzal e ligo para o Pedro. Estou chegando na tua terra. E eles, que coincidência, eu estou na tua. Eu estava chegando em Cruzal e nem em Cachoeira. Não estava em Cachoeira, não estava claro. E agora, alçando o voo para o Planalto Central, já está a caminho. Se Deus quiser, vai estar lá. Se Deus quiser, se for confirmado, foi confirmado em março na pré-convenção aí. Microfone perto. Vamos tentar. Se for confirmado na... Para a Federal, né? Para a Federal. Para a Federal. Já fizemos... A estadual já fui... Já fui presidente da Assembleia, primeiro secretário, presidente de comissões, das mais importantes, secretário de Ciência e Tecnologia, líder de governo, secretário de Transportes, esgotou, né? Já fizemos uma caminhada que está bem feita. e a Lívia Central, vamos ver, vamos para essa caminhada, numa pré-candidatura. Na sua área, está aí uma grande dúvida agora, né? Ampliando os horizontes aí, para as ferrovias também. Quem será o futuro presidente do Transurbi? Eu não sei ainda. Não sei ainda. Eu fui chamado... Eu fui chamado em Brasília. Acho que o Krause está muito credenciado para isso. Mas há uns quatro meses atrás, eu fui à Brasília e me chamaram a respeito do Transurbi a respeito de uma necessidade de um reajuste tarifário. E naquela ocasião, eu expliquei que não era comigo, era com a Metroplan e o nome muito bem falado lá era do Krause. Não sei se vai ser, não. Como diria o grito do Guaíno, não se fala só nisso. Não se fala só nisso? Já assumiu o Krause, ainda não? O Krause está em Porto Alegre, só advogando, mas acho que vai ter uma função maior, hein? Uma parceria que deu certo agora foi o Divina Providência com o Hospital Independência. O Hospital Independência só está atendendo o SUS e é um brinco, também dirigido por um médico de alta capacidade, que é o Ângelo Chaves, que eu conheço desde os tempos de menino, quando ele era médico. Ele era médico no pronto-socorro e eu era gerente do Unibanco ali no Bonfim. Calma, o tempo de gestão é Santa Casa, não desfazendo o grande de Porto Alegre, a Santa Casa tem um prejuízo financeiro com o SUS, mesmo com as desonerações fiscais que tem por conta do SUS. Vamos falar bem claro, quem atende, quem é entidade beneficente, não recolhe a contribuição patronal dos seus trabalhadores. É o caso da Santa Casa. Porém, o atendimento do SUS lhe provoca um prejuízo de 120 milhões de anos. Mesmo assim, não deixa de atender o SUS, não poderia a Santa Casa não atender o SUS, e o atende e compensa com o Centro Integrado de Emergência. É, para você ter esse equilíbrio, tem que diminuir um pouco o atendimento do SUS. E com toda a gestão que faz. Realmente, é um exemplo de gestão. Outro exemplo que eu deixo aqui, aproveito, de que nem tudo que é público precisa ser gerido por funcionários públicos. Vou dar o exemplo do Hospital da Restinga. É um hospital federal, totalmente construído com recursos públicos. um prédio verde com recursos federais. Sustentável. E um prédio, só para dizer, a característica do prédio. E quem o administra é o Hospital Luiz de Vento. Então, o Hospital Luiz de Vento, na sua sede, não faz SUS e o faz lá na Restinga, totalmente com o pessoal privado. Isso pode ser estendido para colégios, pode ser estendido para uma série de serviços públicos que devem continuar públicos, mas não necessariamente feitos por funcionários públicos. Bom, Sérgio, nosso secretário, Pedro, especialista em saúde, mas não podemos esquecer que ele está fazendo um trabalho de infraestrutura maravilhoso no Estado, onde nós precisamos dessa infraestrutura para produzir. Então, ele tem essa missão do governo hoje como secretário, né, Pedro? Como é que está? Não me toca, Carazinho. Começa agora a recuperação, vamos fazer toda uma fresagem nela e vamos deixar a zero bala para a Expo Direto, que é uma exposição de expressão mundial hoje, talvez o maior evento, um dos maiores eventos nossos brasileiros e que tem tido do Estado uma atenção especial. De não me toque para Vitor Greif, já está nova a estrada lá. O senhor prometeu desde o primeiro dia aprontar a 118, que já vem a vários governos, aí não acontece. Vai acontecer assim, só para a diretora de Portugal. Deixa eu ler o pedido ali. Só para nós lembrar, o nosso secretário vem trabalhando na RS 148, na Metó, Carazinho, foi uma das primeiras estradas do Rio Grande do Sul e a Demaral a Passo Fundo, construído pelos militares. E desde aquela época não se fez nada do que tapa buraco de buraco. Então, agora o nosso secretário tem um projeto, pelo que eu estou entendendo, que eu estou acompanhando, de fazer realmente uma recuperação daquela rodinha que é de extrema importância. Só nós vermos o desenvolvimento da região ali do agronegócio, das indústrias, de metal mecânico, agricultura, nós merecemos o povo e evita muitas mortes que ocorreram nesses últimos anos aí. Então, realmente, o nosso secretário está empenhado e se ele conseguir fazer, com certeza, ele vai deixar o nome na história por ter feito uma coisa definitiva e digna de toda a população da nossa região. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta ao secretário, que nos preocupa bastante. Aliás, preocupa não, mas acho que é uma preocupação do Rio Grande do Sul como um todo, porque tenho viajado pelo todo, ano passado, aliás, dois, três, cem mil quilômetros pelo Estado, conheço as estradas do Rio Grande do Sul. E temos aí o programa de concessão federal. A pergunta é, o governo conseguirá até a metade do ano aprontar esse programa? Qual é a sua informação? Duas perguntas, só a 118, mais essa do presidente Bom e o Amaury agora tem uma pergunta. É um somatório de perguntas para alguém que está em uma secretaria e tem capacidade de fazer as coisas andarem. Então, acho que desde que eu, Pedro, realmente, secretário, nós aqui do litoral e nós, principalmente de Capão da Canoa, sempre fomos muito bem atendidos e as coisas têm dado certo. Eu fui prefeito em 2009, 2012, e nós não tivemos êxito em algumas questões que hoje estão pontuadas e que vai sair realmente, que é a nossa elevada do entroncamento da RS-407 com a 389, que já está em andamento e acho que o secretário que é o mentor dessa grande luta e estaremos aí também nos próximos dias numa conversa pautada já com o secretário para que a gente possa ir também em a RS-407 numa questão de validar a duplicação ou o alargamento. Então, eu acho que o secretário está no caminho certo. Eu acho que, ouvindo, e todos os representantes e prefeitos desse estado do Rio Grande do Sul e pela experiência que o secretário tem, com certeza, nós teremos aí bons encaminhamentos e resultados positivos não só para a serra e para outros lugares, como aqui também para o nosso litoral norte. O Almarim já fez a pergunta e já respondeu. Eu vou para o litoral, vou começar de trás para a frente. o litoral norte é esse viaduto. Nós procuramos fazer nesse mandato um trabalho sempre com o pé no chão e com o orçamento. E, realmente, a situação que o estado se encontrava no início desse governo era caótico de estradas e de orçamento. Não tinha nada. Nós fizemos um diagnóstico, um planejamento e uma execução. Mas tinham financiamentos para serem executados. E aqueles financiamentos, todos eles iam ser cancelados porque não tinham projetos e estavam fora do cronograma físico e financeiro da execução deles, ou quase todos. Nós fizemos os primeiros projetos que nós recuperamos. E, hoje, o estado do Rio Grande do Sul é um canteiro de obras. Quem viaja bastante vê obras do estado inteiro. Temos alguns gargalos, sim. O litoral mesmo, nós fizemos muitas recuperações aqui no litoral. Agora, o viaduto já está indo para a licitação, vai para a licitação agora. em torno de 5 milhões e meio e existe orçamento para esse viaduto. A 0,40 também, que ali em Viamão é outro gargalo grande do litoral para cá. Nós passamos aquele trecho para a EGR e, por termos feito uma recuperação física e financeira nesse ano tarifária, ela vai poder executar aquele viaduto do 0,40 visando vir para o litoral norte. Bem como a recuperação das estradas que vão para a Maquiné, isso com os recursos próprios do Tesouro e a Interprase nós estamos permanentemente fazendo e trabalhando. O Pinhal não se conseguia andar, ela está em boas condições. A 407, ela tem que ser duplicada, mas primeiro vamos fazer o viaduto. Nesse momento, o viaduto é importante, mas o projeto da duplicação nós já vamos encaminhar também para começar a ser feito e quando tiver financiamento, fazê-lo. A 118, a 118, ela era um problema em que todos diziam que queriam fazer, mas eu não vi, quando assumi o governo, nenhum projeto em termos de cinco viadutos das ruas laterais. Então, na realidade, as pessoas tinham intenção, mas não sabiam nem o que se tinha que fazer. Durante o ano inteiro, nós levamos laço e não deixei gastar um real. Como é que você vai gastar naquilo que não sabe o que vai ser feito? Hoje nós temos um projeto nosso completo, já licitamos do quilombo de 5 ao 11, do 11 ao 20, as obras estão em pleno funcionamento, em pleno andamento. quem passa lá já vê as modificações. Estamos com zero ao cinco há quatro meses tentando fazer a licitação e não conseguindo superar os problemas burocráticos. Temos que fazer lá 289 desocupações e cinquenta e cinquenta e cinco desapropriações, mas ocupações de 240 anos, quase 300. E vamos fazer assim que houver superado todos os trâmites burocráticos. Eu só dizia e digo que o que vai impedir de terminar a 118 se impedir é a burocracia estatal. Porque nós fizemos o diagnóstico, orçamos a obra, dissemos o que tinha que fazer. Quem tinha que fazer era o Daírio e o Vicente de Brito Pereira e as execuções estão excelentes. Inauguramos agora há menos de 20 dias o Ney, o viaduto da Ritter e eu escutei do prefeito de Cachoeirinha, nosso amigo o Mickey Breyer, que aquele viaduto inaugurado já nasce na 118 beneficiaria mais de 200 mil famílias. Então, veja bem. E PTU de Diamão 2018. Faltou o Neymar, o que eu falei? A RS142 não tem entrave nenhuma, né, Pedrinho? Não, não tem nenhuma entrave. Viamão 2018 até 31 de janeiro. Desconto de 30% nos juros e multas. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Meu prefeito Amorim, como é que está a situação do PTU em Viamão? Capão. está bem, está bem, está bem. Eu falei Viamão aqui. Não, e aqui o PTU é Viamão. Nós não temos a mídia ainda de Capão da Canoa. Não, ainda não. Mas já está programada. Já está saindo a programação. Não, nós estaremos lançando agora, tanto nos meios de comunicação aqui do litoral, mas também da grande Porto Alegre. E o IPTU, vamos com 5% de desconto, e de parcela única. Vai perder para chegar lá, chegar lá, é 10%. 10%. Então, tem que... Eu acho que é uma questão de reavaliação, de manter todos os serviços que a gente precisa manter e, às vezes, a gente dá um desconto muito grande e a gente não consegue, durante o ano, manter todos os serviços que a gente precisa. Tanto a área da educação, saúde, questão de infraestrutura. E também o aumento real que foi dado do valor não foi a metade do que está se dando em desconto. Mas, eu acho que tudo isso, Paulo, eu acho que é um somatório de esforços que nós estamos fazendo para que nós pudéssemos, e durante esse ano também, que nós vamos conseguir manter tudo aquilo que nós mantivemos em 2017. Pagamento de folha de pagamento em dia, décimo terceiro, pagamento adiantado dos professores, mantivemos a questão de infraestrutura, eu acho que, não digo 100%, mas adequada para receber a nossa população, mantivemos a beira-mar da forma como ela está hoje e tudo isso precisa de recursos. E a gente sabe que tanto o governo do Estado quanto o governo federal com algumas dificuldades passando e nós, municípios, temos que fazer a nossa parte. Então, nós somos parceiros, sempre somos parceiros do Estado e da União, mas também temos que fazer o nosso papel e fazer com que as coisas possam ser compartilhadas com todos. Agora, o governo federal está, através da Caixa Federal, lançando uma linha de financiamento para o município. O Banco do Brasil não entrou? Entrou também? Exatamente. Nós temos, o Banco do Brasil tem hoje 5 bilhões de reais num programa chamado ProInvest para os municípios brasileiros. Informação importante, o Rio Grande do Sul, uma das pré-condições para acessar esse crédito é você ter capacidade de pagamento. Uma informação importante da igidez das contas públicas no Rio Grande do Sul em relação ao resto do Brasil. Nós temos cerca de 600 prefeituras habilitadas na órbita da nossa diretoria, que abrange 26 estados e mais de 200 estão no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um potencial estimado aqui de cerca de 600 milhões para financiamento aos municípios em projetos de desenvolvimento urbano. Então, são 5 bilhões de reais que o Banco do Brasil aportou para atender os municípios brasileiros. Paulo, com a tua permissão, eu gostaria de rapidamente falar. Nós falamos aqui um pouco sobre estradas. O Pedro trouxe boas notícias para nós. Falamos um pouco também através do bom do nosso querido Sebrae, da importância do Sebrae. Mas eu queria resgatar uma pequena parte da fala do Pedro quando ele fala da importância da gestão. Isso vale para a saúde, que um dos preços tem aumentado tremendamente. A gente sabe como é importante hoje você ter uma gestão eficaz para tocar qualquer setor. E quando você fala em ineficiência pública, hoje, vem muito à tona a questão das ineficiências na gestão, tanto da coisa pública quanto da coisa privada. Então, antes de se falar em recurso, eu acho que nós temos um debate muito grande, e esse é um programa importante para a gente refletir sobre isso, até que ponto nós temos gestores eficazes hoje alocados nas nossas instituições, nas empresas em grupo. Porque, na minha visão, há um ralo enorme ainda de eficiência em termos de capacidade de gestão. Você desperdiça muito dinheiro, você desperdiça muito recurso nas empresas privadas também, do lado geral. Acho que esse é um tema importante, porque, normalmente, o foco vai para a parte financeira. E quando a gente vê, do ponto de vista da gestão, a gente vê que há um espaço enorme para ganhos de eficiência. Fica essa proposta para a gente explorar um pouco mais. O Crenero está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro das estradas que levam ao nosso litoral. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. Agora, para o Edson Bint, que é um aficionado dos vinhos espumantes. Vinhos espumantes, Edson Bint. Para todas as estações, você encontra na Vinhos do Mundo. Eleita a melhor loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. Lá, você encontra os melhores vinhos espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de mil rótulos para que você e todos nós possamos escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio César, 203, da Getúlio Vargas, 1135, onde eu compro os meus. A Unicred, instituição financeira cooperativa, que acredita que realizar e estar junto, por isso, está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro Saúde com a doutora Raquel Campani da equipe, doutor Gilberto Schwarzman, do Instituto Ocológico Kaplan. Doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lasões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Eduardo Krauss está quieto hoje, hein? Está pensando no trem Zurb? Não, não estou pensando. Eu sou um técnico, um homem do Barça Dorme. Eminência Parda? Não, eu não sou eminência Parda. Vocês ficam me botando coisa nas minhas costas. É que normalmente eu sou um homem... Nas costas, não. Não, eu sou um homem... É na frente. Na frente. Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir muito... Não boto nada nas costas de ninguém. Eu gosto de ouvir muito e de observar muito. E a gente está em Atlântica, a minha praia é infraestrutura, temas de regulação, e essas questões de cidadania, onde todos estão se expressando aqui, eu fico aprendendo um pouco mais aqui. E evito de dizer bobagem também, não? Nada, o senhor nunca diz bobagem. Eu acho que o secretário Pedro fez colocações muito boas com todas as dificuldades aí que o governo do Estado enfrentou nos últimos anos e fundamentalmente nos últimos três, sem nada, com todas as dificuldades. Realizar planejamento que amanhã vai ser muito bem usado porque houve um planejamento. Retomar a atividade nas estradas onde os financiamentos foram recuperados, mas ao menos é uma marca que a gente faça com que a ação dos últimos anos no Estado não tenha passado em branco. Se não é tudo que o cidadão quer e que espera e o cidadão com razão sempre tem o direito de querer o máximo, eu acho que é um avanço porque as coisas não pararam. Talvez não foram velozes, mas não pararam. Só para comentar, é importante, são marcas que se deixam e o governador Sartori ele não gosta muito de falar nessas questões, mas nós implementamos daquele Estado um modelo exemplar de incentivo de infecção regional. Hoje está, o Estado está coberto com voos regionais regulares, com cidades de um raio de 180 km que não existiam, porque o Estado deu um incentivo fiscal e investiu dinheiro próprio com o dinheiro da Federação também para terminar o aeroporto de Santo Anjo e o aeroporto da Uruguaiana. Hoje o Estado está coberto, hoje as nossas hidrovias e o Krauss é especialista, isso aí, estão potencializadas, já conduzimos o dobro do que se conduzia porque fizemos uma parceria com a CMPC ali em Guaíba que está usando o Porto Pelotas para transportar madeiras e o TECOM em Rio Grande e o Terminal de Santa Clara. Duas ações sem custo com o resultado que já retiram das 116, 90 mil caminhões anos de 40 toneladas para serem transportados pelos rios. Então se fez muito. O que precisava se fazer é mostrar para a comunidade que tinha muito a fazer, mas o que se pôde fazer se fez. Bom, eu acho que é uma questão bem rápida e toda vez que eu tenho oportunidade de colocar eu falo. Tudo que vai na estrada pode desovar em algum lugar inclusive fora do Estado. Tudo que vai no nosso sistema hidroviário e nós temos mais de 700 quilômetros de rios navegáveis só gera recurso para a economia do próprio Estado. Um navio, uma barcaça, qualquer tipo de operação que vem pelo sistema hidroviário só pode passar em Rio Grande. Enquanto está transitando no Estado do Rio Grande do Sul gera receita para a economia de quem está fazendo a operação e para a Secretaria da Fazenda do Estado. E nós ainda temos muito pouco. Embora foi o primeiro governo que fez avanço na hidrovia agora com a operação da CMPC e a utilização do canal de Santa Clara lá. Nós já estamos chamando quase 40 e poucas barcaças por semana. Isso aí é o que vai puxar o rio. Você fez muito mas que é pouco ainda, né, Carlos? É verdade. Porque você ficou 30 anos não se investindo em infraestrutura nesse país. Então veja bem o que cresceu o agronegócio, o que cresceu a produção, a indústria, o comércio em 30 anos. E olha nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, praticamente agora que esse governo está fazendo. Então o que nós precisamos que muitos deputados parem de ser demagogos e aprovem as reformas necessárias pensando no Rio Grande. Não pensando na sua campanha porque o povo não aguenta mais isso. Por que está acontecendo isso, porque o Estado tem menos de 1% para investimento onde consome. 75% da folha dos recursos de arrecadação do Estado são consumidos com fonte de pagamento, dos quais 54% para inativos. Bom, o que tem que acontecer? Você tem que mudar esse sistema. Enquanto continuar esse custo elevado, é claro que um pouco disso é em função da queda da economia e isso vai melhorar se a economia reagir, mas está reagindo muito devagar. O que nós precisamos é deixar mais recursos disponíveis para investimento. Nós estamos gastando tudo em despesa corrente e sobra muito pouco para investir. E como é que se conseguiria isso? Melhorando a estrutura do Estado, melhorando a gestão do pessoal. Eu diria isso. Eu tenho batido, escrevi uma matéria sobre isso, sobre uma emenda constitucional aprovada de 98, a Constituição de 88, 98 aprovou-se uma emenda constitucional na Constituição Federal que se pudesse fazer um remanejamento e uma seleção do quadro de funcionários públicos. Bom, e a burocracia, nós estamos há quatro anos tentando fazer a dragagem do Porto Rio Grande e a nível federal nós não conseguimos essa licença, nós fizemos várias alternativas. Porque na burocracia, desculpe, doutor Pedro, na burocracia está inserida a vanguarda do atraso. Ali estão os ideólogos racionais. É o prazer de dizer não, é o prazer orgasmo. Não, eles têm orgasmo. Nós vamos ter que fazer uma emergencial para poder não fazer... O ano passado aconteceu quase uma parada na SAF quando deu a seca. Nós tínhamos que remanejar o Porto que tem batido recordes ano a ano e esse ano bateu o recorde novo de exportação pela eficiência de gestão que está se fazendo com o Janeiro lá em Rio Grande. Mas não conseguimos fazer uma dragagem do Porto de manutenção com a área já destinada para o rejeito. essas questões nos deixam realmente muito chateados de não poder avançar tendo dinheiro federal, tendo a disposição e a necessidade de fazer, a Termasa, a Tergrasa, os terminais privados ficam realmente assim com dificuldades de competição. Olha, a Termasa e a Tergrasa que é do sistema cooperativo, são das cooperativas, hoje é um dos portos mais eficientes do Brasil e com menor custo e vai fazer um investimento de mais de 300 milhões lá no Porto de Rio Grande pensando já no futuro e o crescimento da SAF. Nós não podemos deixar de falar, secretário Pedro e Paulo, ao Sérgio, sobre a situação do Estado no programa de renegociação da dívida com o governo federal. Isso é uma coisa importantíssima que precisa ser aprovada agora em janeiro, será votado isso, mas não é só este, a Assembleia não adianta votar só, precisa depois, agora é autorizar o governo do Estado a fazer o programa. Mas se o governador não conseguir fazer as mudanças, as PECs que precisam de 33 votos, o Estado entra em colapso logo ali adiante. Eu não digo que é março, mas é um pouco adiante. Então, eu tenho que estar muito atento para isso, para ajudar o governador a que isso seja aprovado. Já tive que voltar para votar esse tema agora há pouco tempo e volto de novo se for necessário. Eu tenho convicção plena que essa discussão tem que passar de ser ideológica, parar de ser ideológica e cair na realidade. Vai diminuir sim o custo, vai diminuir sim a dívida, diminuir os juros, se alonga essa dívida. E todos os partidos... Cai e eliminar, acabou o Estado. Não é esse, acabou o Estado. Então, com certeza, todos os partidos que lá estão hoje, eles amanhã estarão no governo. Essa é uma questão de Estado, não de governo. Isso é preciso ser aprovado, tem convicção. Não tem nenhum problema em dizer que vou voltar e quando voltei, diz, olha, eu vou votar favorável. Quem não concorda já sabe que eu sou assim. Não vote em mim. Eu vou para o Estado. Então, com o Gingo e o FCDL, nós vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Q Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final, nós vamos começar com o prefeito Amauri Germano de Capão da Canoa. Vou deixar... Grande parceiro. Grande parceiro. Mas eu quero começar perguntando para ele. Eu nunca achei ele como cara de PT. Já tinha dito isso para ele. Ele, o Delicel, também não vejo como cara de PT. Por que o senhor saiu do PT? Ah, sim, direto, sim. Vamos, o senhor não sabe por que o senhor é do PT? O grande é que o senhor é isso. Não, é direto porque todo dia tem essa pergunta. Saiu do PT e não sabe por que ele saiu. Todo dia tem essa pergunta. E daí eu disse, olha, a gente precisa mudar. E eu acho que as mudanças que são feitas... Mas não muda aquilo que está certo. As mudanças que são... As mudanças que eu fiz sempre foram para melhor. E eu acho que eu vim para um partido melhor. E desta forma, eu acredito que a gente possa realmente se encontrar dentro de um contexto que eu acredito de uma maneira diferente de ver as coisas. Isso que o Pedro estava... O nosso secretário estava falando agora. Eu acho assim, por que que hoje eu sou governo, eu vejo de uma maneira. E daí se eu sou oposição, eu vejo de outra. Eu não entendia desta maneira. Eu entendia que os dois lados têm que se compreender para o Estado ganhar. E eu não era entendido desta maneira. Então, é um dos pré-requisitos. Ele trocou o chefe dele no PT Nacional, o Lula. Ele trocou pelo Roberto Jefferson. Mas aqui ganhou para o Sérgio Zambiás. E foi diferencial que é o chefe dele. Eu sempre digo, né, que o caminhar de cada um é o que cada um faz, né? Mas a gente se encontra dentro de um contexto político que a gente tem que avançar. E vejo também que as mudanças só serão alcançadas a longo prazo nesse país, nesse Estado, quando nós diminuirmos o número de partidos políticos e que os partidos que ficarem ter a consciência e uma discussão forte de ter pessoas qualificadas para administrar prefeituras, Estado, União, quem quer que seja, todas as repartições que existem. Aí sim nós vamos ter um país mais forte e aguerrido para ser um país competitivo com qualquer outro país de outra nação. Nós brigamos com nós mesmos, porque hoje eu estou na oposição e eu digo isso até a nível de município e quero que as coisas não aconteçam porque eu quero o pior do meu governo para que as coisas não aconteçam porque daqui a pouco eu sou candidato. Isso não soma, isso destrói aquilo que muitos construíram. Então, na minha visão, tanto a nível de Estado, se o governador realmente quer fazer as mudanças e as mudanças vêm beneficiar o nosso Estado e vai fortalecer, por que eu ser contrário a isso? Eu acho que eu tenho que tentar entender qual é a nova proposta, o que isso vai atingir e seguir o caminho. Eu penso dessa maneira. Por isso que a minha mudança e a minha saída, respeitando todos os demais companheiros que ficaram, eu acho que eu sou desta linha, respeito os que ficam e abraço os que saíram, mas de uma certa forma a gente tem que avançar. E o avançar significa agregar força com todos os partidos que querem as mudanças necessárias junto com as demais associações, agremiações e tudo mais. Eu sempre digo aos meus secretários, não pensem que estamos governando somente para quatro anos. Nós estamos governando para os próximos dez, quinze, vinte anos. Aquilo que nós fizemos. Quem foi que abonou a sua filiação ao PTB? Não foi o próprio presidente daqui de Capão da Canoa. Foi ele. O Roberto Jefferson não veio aqui? Não, não. Você já falou com ele? Já, já. E com a Cristiane Brasil? Também. É favorável a ela no Ministério do Trabalho? Eu acredito que sim. No meu ponto de vista eu não vejo problema algum. Eu acho que as pessoas às vezes estão invertendo as situações. Eu acho que se o que está sendo colocado é um empecilho para assumir, eu acho que está errado. Não vejo. Também está interferindo em decisões do governo, né? Se a decisão de um poder... Eu acho que se tem competência e não tem algo que possa realmente ser prejudicial à nação, não vejo problema nenhum. Doutor Edson Bündchen, nosso superintendente glorioso do Banco do Brasil. Aliás, aqui eu não me lembro de superintendente que tenha sido um cara que não tenha convergido com a sociedade mais igual a Edson Bündchen. Pouquíssimos, né? É uma figura extraordinária o nosso superintendente do Banco do Brasil. Bondade sua. E desperdiça uma rica cara de gaúcho que tu tens. Isso sim. Eu sou gaúcho de coração. Nasci em Santa Catarina, meus pais são... Eu adoro o Rio Grande. Qual é a cidade de Santa Catarina? São José do Cedo. Fica onde, São José do Cedo? Extremo Oeste, Santa Catarina. Ah, lá, eu estou colonizado pela gauchada. Exatamente. O meu ponto final, Paulo, é em relação a uma visão Brasil hoje, visão mais copo cheio. Quando você busca solucionar um problema, você tem que identificar o problema. Me parece que o Brasil está caminhando para um consenso em relação que nós temos um problema bem definido, que é buscar um Estado mais eficiente. Dentro desse Estado eficiente, a questão das coisas de contas públicas me parece um tema central. E o que é importante? A impressão que nós temos é que há uma convergência para a necessidade de reformas estruturantes. Dentre elas, a reforma da Previdência, que é fundamental, a trabalhista, que já aconteceu, enfim, eu sou otimista em relação ao futuro, porque eu acredito que a delimitação do problema foi bem feita e há um consenso sendo construído, principalmente pelas grandes lideranças do Brasil, que é chegar da hora do Brasil enfrentar temas cruciais para que a gente tenha um horizonte de crescimento sustentável. e dentre essas mudanças destaca essa fundamental discussão sobre a Previdência, a reforma da Previdência e tantas outras que vão transformar o Estado brasileiro num Estado necessário, útil à sociedade e que é o que todos os brasileiros precisam. Eu vou lhe colocar um caquinho na sua conversão, falou que o copo é meio cheio e meio vazio. Quando o copo está na metade, o senhor está cheio ou está vazio? Eu te falei que eu sou otimista por natureza. Eu acho que nós temos que ter esse olhar otimista até para viver melhor. A diferença basicamente para mim entre otimista e pessimista é que otimista vive melhor do que o pessimista. Ele está cheio ou está vazio? Hoje nós estamos com o copo da metade para cima por conta da esperança que está se criando em termos de reformas estruturais. É que se diz que o pessimista vê o copo meio vazio e o otimista vê o copo meio cheio. Não é isso? Eu sou otimista. Tá. Então agora eu vou lhe perguntar um portão de garagem meio aberto e meio fechado. Como é que o senhor enxerga esse portão? Meio aberto e meio fechado. Não. Não é essa tese do copo meio cheio e meio vazio. Eu estou na mesma tese. Um portão de garagem está meio aberto e meio vazio. Vai lá e abre. Está meio aberto ou está meio vazio? Ele está aberto ou está fechado? Olha, eu não tinha visto essa analogia e eu vou pedir ajuda aos universitários. Aí está fechado. Fechado. Na gestão do otimismo, olha, ficou meio aberto. Mas não é para estar aberto, está fechado. É a boa, presidente. Está fechado. Sensacional. Otimismo. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. do otimismo. Ele entraria a porta dentro nessa terra, comparando as duas teses. Não pode. Está fechado. Vai ser aberto. Presidente Luiz Carlos Bão, botei um caquinho aí no teu caminho. Depois, tu é um pensador, a gente sabe disso, depois tu vai pensar sobre isso, Edson Bitt. Presidente Luiz Carlos Bão, da Fê Comércio. Paulo Sérgio. Sistema Fê Comércio. Parabéns, antes de mais nada, aquela sede, a gente está acompanhando, é mais vindo para o verão. Cada fim de semana que eu venho para cá, ela está maior, maior, mais completa. Chegou na altura que vai ficar, não vai ser mais alto do que aquilo. Mas eu, a sede é um compromisso, não é uma obra minha, é uma obra de várias gestões que nós vamos concluir na próxima gestão. E lá será, é um ambiente totalmente inópto, nós vamos ser desbravadores daquela região, para quem não sabe, ela depois da seada é no meio dos mosquitos e no meio de uma vila, mas nós vamos resgatar aquele ambiente e vamos sim transformar o novo sistema Fê Comércio numa bela sede. Não é obra minha, é obra de várias gestões, estou apenas concluindo. Eu queria fazer referência aqui a esses dois, esses maravilhosos que nós conduzimos, que é o SESC e o SENAC, o SESC parceiro aqui, da Pampa, aqui em Atlântida. Também estamos de Torres, Alcacino, com atividades em todas as praias e o SENAC dando, tendo suas 42 unidades pelo Estado, fazendo educação profissional. Tudo isso porque os empresários são os contribuintes, compulsórios desse sistema, que nós, com muita eficiência, empresários, dirigimos isto de maneira empresarial. Os nossos trabalhadores, nossos colaboradores, são todos pelo regime da CLT, não tem concurso e troca o chefe e não troca ninguém. Por isso, o sistema de estabilidade no funcionalismo público, por conta de manutenção da força de trabalho, não se justifica olhando. Nós somos exemplos de que isso pode ser mudado, porque troca o presidente e não trocam os colaboradores, que são o verdadeiro conhecimento que nós temos. Mas os empresários conduzem isso de maneira muito eficiente. E nós, como empresários, estamos também muito preocupados com as mudanças estruturais que esse país precisa. O Michel trocou muito bem na questão da Previdência e precisa haver, sim, esta mudança. Até as pedras da rua sabem que a Previdência deve ser mudada. Mas alguns vêm e dizem que não, os próprios auditores da Previdência dizem que não. Por quê? Porque tem interesse corporativista próprio. Se o Brasil não fizer isto e outras mudanças, como a mudança, a reforma administrativa, a simplificação do sistema tributário, eu não digo nem reforma tributária, simplificação para que se gaste menos de duas mil horas por ano para pagar tributo sem considerar o valor do tributo. E outras mudanças, a própria, eu diria assim, o presidente Temer tem, com toda a sua impopularidade, com todos os seus problemas, tem feito grandes avanços. A primeira delas foi a PEC do teto dos gastos. Conseguiu, eu não diria que é uma reforma trabalhista, mas que é uma melhoria na legislação trabalhista. Deverá fazer a reforma da Previdência, deverá fazer algumas outras reformas para fazer toda a maldade que precisa ser feita neste governo. Sou pena de que a gente não consiga fazer uma melhoria para este país. Nós somos parceiros de reformas estruturais para que o Brasil fique um país melhor para todos os brasileiros. Na estrada do mar, quilômetro 50, o senhor vai encontrar uma área aquática, uma área coberta, uma área de diversão e uma área de fazendas. Então, o senhor tem quatro passaportes aqui para se divertir lá. Mesma coisa para o Edson Bint, nosso superintendente do Banco do Brasil, prefeito Amauri, está em território de Capão da Canoa. e estivemos ontem lá com o Ledorino Brogni, ex-prefeito, do qual o senhor ganhou por seis votos. Foi seis votos? 34. Ah, 34. 34, tá. Eu falei meia dúzia de votos me referindo a 34. Saí bem nessa, não. O 34, na realidade, foi por 16 votos. Sempre que ele era mais velho, se der simpate... Ele era, não pensou? 50, tá? Já pensou se der simpate? Ele seria o eleito. 17. Ele seria o eleito. Seria eleito. Mas não, ficou boas mãos. O Ledorino é uma pessoa fantástica, o senhor também. Já entreguei pra vocês todos aí o passaporte. Eduardo Krauss. Eu vou sair um pouco do tema aqui. Vou usar o meu tema. Não, não, não. Até porque não tem no 3U. Não tem, não tem apito. Eu vou usar esse curto espaço de tempo e vou ser curto pra usar uma expressão que a gente tem a serenidade essa semana, fundamentalmente em Porto Alegre. essa semana pode ser uma semana complicada e pode ser uma semana como qualquer outra. E eu espero que seja uma semana como qualquer outra. O fato de ter ou não ter o julgamento ou o exame de mérito sobre a vida de um cidadão, eu não sou magistrado, não quero me manifestar sobre isso, não vou fazer colocação política. Eu acho muito bom que o Brasil vive um momento que todo mundo pode se expressar como quiser, pode abrir seu coração, falar de qualquer jeito, mas que os porto-alegrenses possam trabalhar tranquilamente, que as pessoas que pensam de forma diferente consigam se expressar sem pisar, sem ofender, sem quebrar a cidade e que a gente tenha uma rotina normal, respeitando o que decidir a magistratura, qualquer que seja a decisão. O senhor que vive Guaíba, a água de Porto Alegre, onde o senhor navega constantemente, está melhor que a terra Porto Alegre? Está melhor. Está mais baixa, eu naveguei, eu navego há 50 anos, não, eu não sou especialista em medir a altura de água, mas para quem se criou em Ipanema navegando num barquinho de madeira com vela de pano com 3 metros, eu acho que o Guaíba variou muito, mas eu acho natural porque a população cresceu, utiliza água, esse projeto PISA que está na parte final, aí eu não me envolvi com ele, mas acompanhei muito, eu acho que o Guaíba, a água do Guaíba está muito melhor do que há 10, 15 anos atrás. Está aqui os seus passaportes para o Aqualocos, quilômetro 50, ainda em Capão da Canoa, quase a, Arroio Teixeira, então o senhor não tem condições de levar lá, pode levar a Dona Maria Alice, pode... Muito fui lá com meus filhos pequenos, com uma Santana quanto lotada de crianças que eu pegava em Capão Novo, dos meus vizinhos, fazia excursão diária lá no Aqualocos. Pega o Moura e o Gresselera e leva eles lá. É um perigo, é um perigo. É um perigo. E aí, César Mônica, seu ponto final. Bom, Sérgio, queria aproveitar essa oportunidade do ponto final, dizer que realmente aqui foi colocado, mas nós vivemos um momento bastante importante no nosso país. Eu acho que nós temos que, como dirigente empresário, ter a serenidade de fazer os julgamentos com bastante isenção. Eu tenho certeza que o Brasil vai ser passado a limpo. Nós não podemos se intimidar com meia dúzia que fazem um barulho como se fossem exércitos aí. Nós temos uma democracia. Isso é muito importante. Eu acredito que vai andar no seu lugar. Também gostaria de deixar aqui, reforçando o que eu tenho falado, a importância das reformas, tanto no Estado como na Previdência, porque a grande maioria do povo, ele é enganado, às vezes, por mais informação. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, com certeza, logo ali na frente, nem essas pessoas mais humildes vão ter sua aposentadoria. Então, nós temos essa necessidade importante de fazer. E também, não podia deixar de lembrar aqui que do dia 4 à noite teremos o grande evento lá em Carazinho, na abertura da Expo Direto, que é o Troféu Brasil Expo Direto, onde muitos aqui já foram homenageados, muitos serão ainda. Aqui homenageados, nós temos... O Pedro Vesfalen... O Pedro Vesfalen... Não foi homenageado? Ainda não, ainda não, mas... Mas o Pedro Vesfalen foi homenageado? O Pedro Vesfalen foi. É, e... Então, nós começamos no dia 4 e no dia 5 a grande abertura da Feira Internacional, todos os 84 hectares, 840 mil metros comercializados, com mais de 70 países dos cinco continentes confirmados, grandes eventos, e o mais importante é a tecnologia, inovação e as oportunidades que vão ter lá. Então, de 5 a 9 de março, já com a rodovia 1-4-2 em condições recuperadas, nós vamos receber esse grande público que deverá vir a Nometóquia. Aqui estão os seus passaportes, né? E lembrando que dia 16 à tarde, uma sexta-feira, aqui na Saba, nós teremos um evento em conjunto com a Secretaria dos Transportes, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e a GR, teremos o ministro Padilha palestrando, teremos o ministro Carlos Marum também palestrando, um evento que... inscrição gratuita e tudo, aqui na Sede da Saba nesse dia. Esperamos contar com a presença dos senhores por aqui no dia 16. Meu caro... Mais um quarto, Camilo. Nós fizemos três seminários nesse governo, e esses três seminários foram fundamentais para que nós tivéssemos subsídios e tomarem decisões que beneficiaram muito ao Estado em relação à infraestrutura. É muito importante a participação dos senhores, e certamente já vem precedido de eventos que tiveram sucesso e esse terá sucesso também. Dizia o prefeito aqui que o PTB tem sido parceiro. em momentos que são importantes para o Estado. Eu quero agradecer ao seu partido aqui e já foi fundamental na outra votação e será de novo agora. E não faltou ao governo quando se trata de questões de Estado. Pode ser oposição, mas quando se trata de Estado, o PTB tem participado de maneira decisiva e tem convicção que mais uma vez vai participar, prefeito. Eu peço a sua colaboração. E... O seu neto está aí? O neto está lendo? Vou com o meu neto está lendo para lá hoje à tarde no Aqualoucos. A lenda está louco para ir. Estava precisando de um convite. Agora está aqui, vou lá para o Aqualoucos. O passaporte, né? Preciso já... Preciso já aproveitar bastante. Já que ele é italiano, você não está levando o passaporte. de olhos verdes, está fazendo um sucesso na praia com quatro anos e meio, hein? Imagina daqui a dez anos, não, Paulo Sérgio? Puxou o avô. A mãe dele é muito bonita. Muito obrigado, secretário Pedro Vesfalen. Obrigado, meu amigo, Ney César Mânica, presidente da Cotrigial. Obrigado, Eduardo Kraus. Sucesso aí no piuí, piuí. A torcida sabe que é grande. Eu sou um cara de arquibancada e estou lá com a bandeira EK. Obrigado, presidente Luiz Carlos Bondo, nosso sistema Fê Comércio, Edson Bündchen, também, muito obrigado, superintendente do Banco do Brasil e o nosso querido Amaury Germano, que não tem nada a ver com os germanos lá de Cachoeira. Se tivesse, não teria problema nenhum também. Mas, parabéns aí pela sua gestão à testa da nossa capão da canoa. E assim, estamos encerrando mais um Pampa Debates aqui diretamente do lounge do Sesc, maravilhoso, oferecendo brinquedos para as crianças, oferecendo oportunidades ginásticas e alongamentos, massagens, hidroginástica, enfim, o Sesc, um trabalho maravilhoso por aqui. Em nome dos nossos parceiros, Cremers, Vinhos do Mundo, Unicred, Instituto Ecológico Caplan, Vivas Altos, da Edmédia e Lifar, Aqualocos, GBUX, Unimédia e Porto Alegre, Banrisul Digital, O CERG Sescop, GIMO, FCDL do Rio Grande do Sul, com o Q Comércio, e o nosso sistema Fê Comércio com o SESC. Muito obrigado, retornaremos sempre de segunda a sábado com mais um Pampa Debates nesse mesmo horário. Até lá. Pampa Debates, oferecimento GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimédia e Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Iban Rissul, o grande banco do sul.